Superior Tribunal de Justiça realiza seminário em parceria com o Conselho Nacional de Justiça para discutir questões relacionadas à Agenda 2030 no Poder Judiciário. O seminário Diálogo sobre a Agenda 2030 no Poder Judiciário, Eixo Ambiental, foi realizado de forma digital e transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. O objetivo foi debater questões relacionadas à Agenda 2030, um compromisso assumido por vários países e coordenado pelas Nações Unidas com a intenção de promover o desenvolvimento sustentável, erradicar a pobreza e garantir vida digna para todos. O plano indica 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, os chamados ODSs. Durante o evento, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ressaltou que o Tribunal tem dado prioridade à implementação da Agenda e, na ocasião, assinou a portaria de criação do Comitê para a implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Este comitê será mais uma entre as muitas ações de alinhamento do Tribunal da Cidadania no cumprimento das tarefas e das metas da Agenda 2030. Com a participação de ministros do STJ, conselheiros do CNJ, magistrados e autoridades do setor, o seminário discutiu temas como as questões ambientais complexas. Nós conseguimos fazer a indexação de mais de 3.200 assuntos diferentes que tramitam pelo Poder Judiciário aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mostrando qual é a maior incidência. É o ODS da Igualdade de Gênero, é o ODS da Pobreza, são os ODS ambientais, é o ODS 16 da Justiça e assim por diante. O ministro do STJ, Hermann Benjamin, apresentou o primeiro painel sobre a prioridade ambiental no Poder Judiciário e ressaltou a importância da criação do comitê no STJ para, entre outras coisas, organizar a jurisprudência relacionada ao assunto. Não é algo para 2050, é algo para 2030. Nove anos pela frente. E daí a importância do Superior Tribunal de Justiça criar este grupo de acompanhamento ou comitê da Agenda 2030, para que nós possamos não só organizar a jurisprudência, mas também nós possamos permanentemente lembrar a nós próprios desses marcos temporais. Durante os debates foram tratados os casos de desastres ambientais como o de Brumadinho. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Gilson Soares Lemes, falou sobre o acordo mediado pelo tribunal para compensação e reparação pelos danos causados. Mediamos aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais um acordo histórico e com repercussão mundial, no valor acima de 37 bilhões de reais, o maior já realizado no Brasil e também na América Latina, entre a Vale SA, o Estado e as instituições públicas, homologado no dia 4 de fevereiro deste ano. O acordo de repercussão internacional pôs fim à possibilidade de uma batalha jurídica que poderia se estender por décadas. O seminário tratou ainda sobre casos de sucesso em prevenção de desastres, a preservação das florestas do Brasil, o consumo e produção sustentáveis e a integração da Agenda 2030 ao Poder Judiciário.